Assim como o mestre dos vilões Bolliung, ele também nascera na cidade de Canton ou Guangzhou lá em Hong Kong na China, um verdadeiro celeiro de bons lutadores e consequentemente ótimos artistas marciais. Com uma filmografia extensa chegando a marca de quase 50 longas, este ator teve seus primeiros passos rumo às artes marciais, treinando o Tai Chi Chuan com sua mãe ainda menino. Já possuindo uma carreira consolidada em Hong Kong, este excelente artista marcial viu sua estrela acender-se em 2008, ao interpretar ninguém menos do que o mestre de Bruce Lee Ipman. Portanto, quem é e que belas obras o mesmo participara é o que veremos. Hoje apresentamos Donnie Yen, simplesmente o melhor intérprete de Ipman nos cinemas. Olá, Eduardo na voz e sejam todos bem-vindos ao canal Olha Isso. Donnie Yen Zen Zidang Este lutador cantonês nascido em 27 de julho de 1963, começou a trilhar seus passos rumo aos filmes de ação e pancadaria lá pelos anos de 1984. Diferentemente dos seus conterrâneos, que em sua maioria tentaram a sorte nos filmes do gênero de luta, uma ou duas décadas antes dele. Família, é bom ressaltar que antes de se dedicar-se às lutas, Donnie Yen foi um jovem rebelde e desenfreado. Tudo isso devido à enorme pressão de seus pais, bem como uma imensa expectativa do filho seguir os passos das artes marciais, algo muito tradicional naquele tempo. É importante lembrar também que sua mãe, além de ser sua primeira mestra, também fora a fundadora do Instituto Chinês de Pesquisa de Wuxu, lá em Boston. Por isso, a expectativa e pressão tão grande em cima do seu filho, Donnie Yen. E ainda para piorar a situação, naquela ocasião, Donnie Yen juntou-se a uma gangue da Chi Natal de Boston, procurando sempre trocar conhecimentos com relação a artes marciais de indivíduos diferentes. Sendo assim, como ponto positivo, ele foi adquirindo vasta experiência em lutas, se aprofundando nas gangues, praticando, brigando e coxando geral. Só para se ter uma ideia, dizem que uma vez estava Donnie Yen e sua namorada numa casa noturna, quando sua garota foi assediada por uma gangue. Na saída, eles voltaram a perturbá-la. Daí, Donnie Yen não teve outra alternativa, e bateu em pelo menos oito membros da gangue. Em outras palavras, Donnie Yen era realmente bom de briga. Agora entrando em outra esfera, vocês sabiam que Jack Chan e Jet Li, em entrevista, afirmaram que Donnie Yen pode ser considerado como o melhor lutador em termos de combate prático no universo cinematográfico asiático? Isso sem falar na sua velocidade absurda, segundo eles. É, se dois ícones como Jack Chan e Jet Li afirmaram isso, quem somos nós para contestá-los? É verdade. Até o estupendo lutador de boxe, Mike Tyson, confirmou que Donnie Yen é um incrível artista marcial, e num combate real se sairia muito bem. Inclusive, na cena de luta entre Tyson e Donnie Yen no filme O Grande Mestre 3, Tyson fraturou dois dedos ao gravar a cena onde ele soca os cotovelos de Ip Man, ou seja, os cotovelos de Donnie Yen. É bom ressaltar também que, assim como Boliong e Bruce Lee, Donnie Yen sempre agregou a prática da musculação aos seus treinamentos de luta. Agora, só para se ter uma ideia das habilidades do cara, ele já praticou e possui vasta experiência em Tai Chi Chuan, Wing Chun, Karate, Boxe, MMA, Wuxu Chinês, Taekwondo e o Muay Thai. Em outras palavras, o cara é fera mesmo. Agora, entrando na esfera dos filmes, além do Grande Mestre e suas sequências, Donnie Yen participou de John Wick 4 em 2023, um filme brabo, Shen Zeng, a Lenda dos Punhos de Aço, outro filmaço de luta, enfim, são tantos filmes. Se eu tivesse de falar de todos os bons filmes que ele participara, teria que fazer diversos vídeos. Fato é que, no auge dos seus 60 anos de idade, Donnie Yen continua com o mesmo pique de quando jovem e não pensa em se aposentar tão cedo. Ainda bem. E vocês, o que acham de Donnie Yen nas telonas? Realmente foi a opção mais acertada para interpretar o ícone Ip Man? Pra mim, simplesmente foi o melhor. E pra vocês, deixem aí nos comentários. Bom família, eu fico por aqui. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like, valeu, é nóis e fui! Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações, compartilhem, comentem, voadora no like, valeu, é nóis e fui! E aí